Eae, seu Carlinhos Dalva, ficarei vigiando o chat, humilde Então, olá, quem cê tá falando que é a Rapoli, eu invadi a live aqui do Spong, vou tentar invadir Eu falei que eu vou vigiar o chat, mas eu não vou, eu vou invadir a live dele Eu vou inspirar ele entrar em algum jogo aleatório pra eu entrar Já lhe deixou o like, se inscreve-se no canal, ative o sininho pra receber todas as indicações E bora lá Eu falei pro Spong jogar outro jogo porque o Spong acabou de ter risco Eu não quero brincar Caramba Tô aqui no Bahia Ralfa, valeu o Spong do Grau, Spong do Pia Eu vou ficar vigiando ele, o que que ele faz? Pegou com a minha bunda dele Ai, tá vindo Já tem gente morrendo Já tem gente gozando Olha o cara que tá de computador com certeza O cara tá fazendo muito rápido O cara tá fazendo muito pool Pinto Eu não gosto Tem dois pi- E você é ele é pierre Conservative Pinto Ihhhh 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 E aí E lá filha da p*** Não NÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃważar tomando o corte que expandi tava é o espanho está no jogo ele morreu ele morreu ele morreu OUJU VAI MÁQUIN NÊ ES MUITO NÃO 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 VAI VAI NÃO VAI NÃO Ai e dai Vem qui AAAAAAAA Trabo Filha drapo K Pus 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 Ox 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 Ó OX 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 Cara, vai me derrubar se derrubar Vítis Leite Barul Vida Sturge Kilar Palma Cofor Ah não mano Caracol